O que Pierluigi Bersani não conseguiu dar um rumo político à Itália, cabe agora ao grupo dos chamados sábios fazer. Os 10 homens escolhidos pelo presidente Giorgio Napolitano iniciaram esta terça-feira as reuniões destinadas a resgatar o país do impasse. O painel foi dividido em duas comissões. Uma inclui académicos e representantes de partidos políticos, deixando de fora o movimento cinco estrelas de Beppe Grillo, que já veio declarar que a democracia não precisa de auxiliares. O segundo grupo integra o presidente do Instituto Nacional de Estatística, o responsável pela autoridade da concorrência, o presidente do Tribunal Constitucional, um diretor do Banco de Itália e o ministro dos Assuntos Europeus. Não há uma única mulher convocada por Napolitano, o que tem gerado acesas críticas de vários setores da sociedade.